A cerola é uma planta rústica e fácil de cultivar, pode dar frutos o ano inteiro, planta em jardim, pode plantar em vasos, vai muito bem. Quando o assunto é vitamina C, a cerola é campeã, não existe, eu não conheço fruta que tenha mais vitamina C do que a cerola. Mas vale a pena lembrar que se a fruta vira suco, tem que tomá-la rapidamente, senão o nutriente dissipa. Entenderam, ele bateu suco e já tomá-la, não fica vacilando, senão os nutrientes dissipam. Os homens precisam de 90mg e as mulheres 75mg por dia. Três acerolas por dia para o homem, para a mulher é o suficiente de vitamina C. Ok? Vai pro YouTube, no canal do Junior Vídeo 100. Ok? Beleza? Abaixo do vídeo tem uma setinha indicando, clica lá que vocês vão ver os dados da cerola. Ok?